Júlio começou com muito trabalho neste escritório de contabilidade no Distrito Federal Aqui o pessoal passa o dia checando as informações dos clientes que são 300 empresas que contam com quase 3.500 funcionários A verificação é para atualizar e enviar os dados do E-Social plataforma que unifica o recebimento de obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias das empresas de todo o país Ali vai constar todas as informações cadastrais das empresas, dos empregados, dos terceiros Com isso a gente vai ganhar tempo, porque antigamente a gente entregava várias declarações e hoje vai entregar uma única declaração com todas as informações Essas declarações geravam 15 itens para o governo E hoje não, hoje com única informação vai gerar tudo O envio das informações pelo E-Social já é obrigatório para as grandes empresas Com faturamento acima de R$ 78 milhões desde janeiro deste ano Agora, a partir de 16 de julho, a obrigação será estendida para as demais A quantidade de informações vai aumentando nas próximas fases Em setembro, terá que ser enviado os dados dos trabalhadores como contratações, afastamentos e demissões Em novembro, será a vez de ser incluída a folha de pagamento E em janeiro de 2019, a guia da Previdência Social e os dados de segurança e saúde do trabalhador Nesta fase do E-Social, todas as empresas estão obrigadas a enviarem as informações cadastrais do empregador E a tabela com rendimentos e descontos da folha de pagamento dos trabalhadores Neste grupo, estão 4 milhões de empresas e microempreendedores individuais que possuem funcionários Esta Clínica de Medicina do Trabalho de Brasília atende mais de 60 mil trabalhadores de 180 empresas E para auxiliar os clientes, a diretora se especializou em E-Social E agora ensina o que aprendeu para outras pessoas Ela lembra que os dados de segurança e saúde do trabalhador Estão entre os itens obrigatórios a serem enviados pelo E-Social A gente entende que a empresa pratica a SST, que é saúde e segurança do trabalho Quando ela é fiscalizada, quando ela é cobrada E o E-Social agora vai monitorar tudo isso